Mega Curioso apresenta 4 sinais de que você nunca será rico A gente já falou aqui no Mega sobre os sinais de que você está no caminho para se tornar um milionário Mas e quando não tem jeito mesmo? Veja estes 4 sinais 1. Trabalhar demais Já ouviu aquela expressão de que quem trabalha demais não tem tempo de ficar rico? Pois é O professor de economia Ricardo Rockman aconselha que você tire um tempo de folga e saia um pouco da rotina Mas não é para ficar de bobeira Use esse tempo para se informar sobre novos modelos de negócios e ter suas próprias ideias 2. Não ter sonhos Veja quantos exemplos você conhece de pessoas ricas que atingiram sua fortuna graças a um sonho E não estamos falando em sonhar em ser rico, mas sim em algo que a riqueza seja só uma consequência As pessoas com um sonho são muito mais motivadas e agem como empreendedoras para alcançar seus objetivos 3. Exagerar na economia Parece contraditório, mas as pessoas que seguram muito seu dinheiro muitas vezes perdem experiências importantes Como viagens ou conhecer pessoas diferentes em jantares e festas Você não pode perder oportunidades na vida e precisa entender a diferença entre gastar e investir 4. Viver apenas em sua bolha social Já diria o empreendedor Jim Rohn Você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo Por isso é importante que você frequente lugares que tenham pessoas ricas e comece um networking por lá É isso? Ou torcer para o seu time de LOL começar a ganhar campeonatos e aí começar a ganhar dinheiro? E aí, preparado para ser rico ou até já desistiu? Coisa que você não pode desistir é de tentar ganhar o seu tipo de pelúcia Olha só o vencedor da nossa última pergunta E a pergunta agora é O que você compraria se tivesse 1 milhão de reais? O comentário que tiver mais curtidas vai ganhar um tipo de pelúcia que vale mais do que dinheiro Até a próxima animação!